olá amigos convidados do meu canal tudo bem com vocês eu sou agente de expressão conhecida como kátia brasil leão bom a noite a todos cabe de largar do trabalho e exatamente cinco horas da tarde plena quarta feira e eu tô aqui para fazer uma crítica uma crítica sobre meus direitos meus direitos de como mãe né como trabalhadora entendeu como uma pessoa honesta que eu sou bom hoje recebi aqui na minhas mãos foi entregue aqui pela prefeitura do paulista realizada entregue simbolicamente de kits aqui merenda e parabéns ive ribeiro parabéns prefeito do paulista mas está esquecendo uma coisa as mães que trabalha tem o seu direito de pedir ao seu filho de maior de 18 anos a partir de 18 anos tem o direito é pedido pela sua mãe de receber a sua feira então é um absurdo desse a pessoa sair do trabalho largar de cinco horas pegar quatro ruas cinco ruas num quilômetro de raio de quilômetro e poder chegar lá e não ser entregue tem algumas diretoras ainda entre aspas entrega mas vou dizer você viu é um ano um absurdo a pessoa chega cansada com os dedos todo cheio de ferida doendo de a pessoa vai correr para pegar esse kit aqui se a pessoa não for de 11 e meia na hora do almoço no almoço que é algo trabalho é um pouco distante apesar que eu não pego o ônibus é duas br101 para para uma distância de raio quilômetro de maris cinco rua entendeu aí eu fico dignada da vida eu fui buscar o livro que tem que buscar a mãe tem que buscar o livro eu fui buscar o livro assinei tudinho tá aqui todos os livros aqui da sétima série da quinta série sétimo ano e do quinto ano a prefeitura do do paulista realizar é o né o kit né daqui boa do caderno e da merenda é o que também que tá meio me acabulando também que foi a distribuição do da da merenda né da da cesta básica não é você que agora vou abrir pra você e vou mostrar você o que tem aqui na fita básica ontem era um cartão alimentação que tava distribuindo valia a pena porque não tinha esse trabalho todo um trabalho todo da pessoa entendeu sai do seu trabalho do almoço e daí daí vou ir buscar é a feira o cartão a gente usava até o sábado se quiser só tem a noite que tinha tempo para usar esse cartão entendeu aí um absurdo desse uma pessoa tem que cria seus filhos seus filhos vira homem tem adolescente e a própria diretora não libera a própria não sei onde está esse caso não sei o que está acontecendo eu vou procurar eu vou procurar saber é com detalhes na secretaria de educação para saber como é o que tá o que pode se fazer num caso desse que eu trabalho entendeu e outra a mãe tá ali para trabalhar mãe só mãe sozinha solteira não tá tendo aula não tá tendo escola tem que tá fazendo online online às vezes a pessoa quer tirar dúvida não tem como tirar se faz se faz se faz certo se vai errado é uma indignação é o que eu tô passando aqui como um jeito de expressão para você entender o que a mãe passa durante esse período e como quando chega assim no tempo de de dar à escola a sua refeição a seu kit merenda aí tem esse problema todo só dá entrega a sua mãe com identidade tá certo eu não vou dizer que que ela não tá é não tá errada o problema quando a criança já tá passando os 18 anos tem sim o direito de ajudar a mãe que a mãe cria seus filhos para poder ajudar futuramente como no caso desse entendeu caros convidados e caros seguidores o que você acha disso faça no comentário aí embaixo comenta aí embaixo que você acha aí por favor não deixe coraçãozinho deixa eu gostei faça sua crítica aí que eu vou aceitar tá bom eu sou a gente de expressão por favor se inscreva no canal deixe o like e compartilha aí para mais pessoas entenderem o que eu tô passando tá bom muito obrigado e tenham boa noite